Este foi o primeiro milagre de Jesus, mencionado na Bíblia. E o que é interessante é que ele é dentro de um casamento. Tem muitas pessoas por aí que dizem, por que casar? Porque quando nós casamos, sumimos compromisso diante da sociedade, pela lei, como nós vamos fazer hoje. E diante de Deus, a Bíblia diz que o que ligares na terra, no céu será ligado. E algo que me chama a atenção é que, dentro desse casamento, teve uma falta. A falta do vinho. O vinho, biblicamente, é um dos símbolos do Espírito Santo, é símbolo de alegria. E algo que me chama a atenção é que, o casamento, ele tem que ser um momento feliz. Eu sei que vocês são tempos hoje hoje, mas amanhã vão estar sorrindo e vão dizer, Não, 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 não. Eu sei que vocês são tempos hoje. Eu sei que vocês são tempos hoje. Eu sei que vocês vão nunca me derrubar. Eu sei que vocês viram agora, Even if it's right upon my heart To remind me who you are So patient So gracious So merciful and true So wonderful Lord, I do for you for me You see me You know my every move You love for me to sing to you Lord, I know that you are for me I know that you are for me I know that you will never Forsake me in my weaknesses I know that you are for me I know that you should not come to me And I know that you will never A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL